Fala Manolos e Manolas, aqui é o David e hoje estou trazendo uma aula extra para comemorar os nossos 200 inscritos. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo galera, isso daí ajuda bastante o like, a atenção de vocês, os comentários e a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz por estar podendo compartilhar o meu conhecimento, o pouquinho que eu sei, aprender coisas com vocês também, que o pessoal manda para mim nos comentários, nos grupos. Então, tenho que agradecer a todos vocês, que sem vocês o canal não teria sentido, já que é um canal de tutoriais, é aqui para a comunidade BR, então é bom ter os BR junto para poder estar compartilhando, tendo essa troca de conhecimento. E estamos aí com aquela metazinha legal de 8 likes, tá galera? Eu sei que a gente consegue até mais. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo esse e outros conteúdos novos. E qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula, essa aula comemorativa aqui, eu estou trazendo uma amostrazinha do material que eu estou preparando para a Udemy, né? A sugestão aí que a galera deixou para mim poder fazer uns cursos lá na Udemy. E o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, é um gerador de mapas, tá? Em tile, mas pode ser utilizado com qualquer dimensionamento, tá? Vocês só vão ter que alterar o posicionamento da câmera e a grade, né? Seja ela hexagonal ou seja ela em tabuleiro. Vou botar assim. Então, vocês vão poder utilizar isso aqui para criar ou carregar quantos mapas vocês quiserem. E ele utiliza um sistema de cores para poder ser gerado. Ó, eu criei aqui um esboço do mapa, tá? E eu estou utilizando duas cores. O legal é que vocês podem utilizar quantas cores vocês quiserem, beleza? Por exemplo, a ideia, né? Vamos pensar a nossa lógica. Eu quero que o preto seja a parede. O branco vai ser o chão. Amarelo, por exemplo, pode ser baús. Então, são tesouros escondidos. Vermelho pode ser inimigos que vão aparecer. Deixa eu ver... O roxo pode ser um inimigo mais forte, que vai estar à espreita. E por aí vai. Tipo, laranja são portas trancadas, que não dá para acessar. Marrom pode ser chaves para você poder destrancar aquelas portas. E assim por diante. Então, vocês vão brincando aí, né? Com a criatividade de vocês. O que a gente vai usar para detectar isso, né? É o código das cores. Eu estou usando o Ace Sprite, mas eu creio que qualquer ferramenta vai dizer para você o código da cor. Você simplesmente vem aqui, ó. O código dessa daqui é AC32... Ele aparece aqui, ó. Nesse cantinho aqui. O amarelo, FBF232. O branco, FFFFFFF. O preto, 00000000. E assim por diante. Cada cor, ela vai ter um código. E a Godot, ela consegue ler cada pixel individual. E retornar a cor do qual a gente pode converter para o código e usar para fazer a conferência. De forma tranquila, usando strings. E é isso aqui que a gente vai montar. Então, você pode criar mapas gigantescos, feitos assim por desenho. E depois só importar para o seu projeto. E a Godot vai fazer o serviço para você de ler todos os pixels desse mapa. E posicionar cada elemento do mapa. Cada inimigo. Spawn de inimigos. E aí vocês podem utilizar o que vocês aprenderam nas aulas aqui no canal. Por exemplo, a aula da porta lá do inimigo de criar os homens de chapéu. Vocês podem utilizar esse sistema para poder... Por exemplo, esse ponto vermelho pode ser um spawn de inimigo. E você coloca um sistema de aproximação. Ah, se o jogador tiver a tanto de distância, isso aqui vai começar a cuspir inimigo. E quando cuspir 10 inimigos, ele para. Aí você tem 2 minutos para eliminar todos os inimigos e destruir ele. Senão, ele começa a cuspir mais inimigos de novo. E aí você pode limitar esse inimigo utilizando o grupo. Que a gente aprendeu também lá nas aulas anteriores. Então, assim, são ideias simples que vocês podem utilizar para desenvolver jogos grandiosos. Então, vamos lá. Eu já importei isso aqui. Já salvei essa imagenzinha. Se eu não me engano, eu coloquei ela aqui. Deixa eu só... Bim, build... Está aqui em documentos... Sprite... Cadê? Cadê, minha gente? Ah, ela aqui. Mapa de teste. Vou botar ela aqui na nossa cena, tá? Deixa eu mover ela aqui para fora. Aqui para o res. Pronto. Está bem aqui. E o que a gente vai usar nesse gerador, né? Para construir esse gerador. Primeiro, vamos colocar aqui um nó normal, né? Um nó vazio. Que vai ser o que vai sustentar a nossa fase. Vou chamar ele de... Map Generator. Esse cara, ele vai ter dentro dele um sprite. Vou chamar esse aqui de SPR. E também... Opa. E também vamos colocar um tilemap. O tilemap, a gente já... Eu estou aproveitando aqui o projeto do Elevador Action. Que a gente já tem um ressourcer dele, né? Que é o que a gente criou. Que tem os... Como é que eu posso dizer? Já tem os nossos ladrilhos, né? Os nossos tiles. Então, vamos adicionar esse recurso aqui no nosso tilemap. Está vendo? Nós já temos o tile0, o tile1, tile2, tile3 e assim por diante. Tanto é que já dá até para começar a desenhar aqui. Nosso sprite, vamos adicionar a ele a nossa imagem. Nosso map. Isso aqui é legal porque você pode carregar imagens a hora que você quiser em tempo de processamento. Então, vocês têm aí infinitos mapas para criar. Vamos dar um reimport aqui para a gente poder visualizar isso aqui legal. 2D pixel e reimport. Show de bola. Olha lá. Está bem nítido. Em seguida, vamos construir o nosso mapa aqui dentro. Então, vamos voltar aqui em Cines. E eu vou adicionar um script aqui. Vamos salvar aqui na aba de... na pasta de scripts. Map Generator. Pronto. E vamos pensar aqui na nossa lógica. A gente quer ler a imagem em X e Y dela, certo? Então, a gente vai ter que pegar aqui a largura e a altura dela. Então, vamos dar um on-ready var map widget. Esse widget é o nosso X, ou seja, a nossa largura. E vamos lá no nosso spr.texture.getWidgetWidget. Isso vai retornar o tamanho, né? A largura da nossa imagem. E vamos fazer a mesma coisa para o nosso rave, que é a nossa altura. Isso aqui é legal que vocês podem utilizar aí para inúmeras... com inúmeras utilidades, tá? Podem saber exatamente o tamanho da altura e a largura de uma imagem. Eles podem utilizar para criar portas, mecânicas de açapão, montar estruturas, mover objetos e por aí vai. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma função que vai ler a nossa imagem, tá? Então, vamos criar aqui, ó. Func. Ler. Imagem. E essa função, ela vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar aqui uma var auxiliar que vai carregar o data da imagem. Isso é importante, senão a gente não consegue ler pixel por pixel. Então, a gente dá um spr.texture.getData. Esse cara, ele é responsável por fazer a leitura, né, da textura. Ele vai pegar a textura e convertê-la em data. Em seguida, a gente vai travar essa imagem. Então, aus.lock. Isso aqui vai... Como é que eu posso explicar? Deixa eu... Mais fácil usar a documentação, ó. Lock. Locks.data para leitura. Tranca o data, né, para leitura ou escrita em acesso. Enviando erro no console da imagem. Imagem não trancada. Pode ser lidas com pixel. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, trancamos a imagem. Agora, a gente pode fazer a leitura dela pixel por pixel. E vamos fazer isso da seguinte forma, ó. For xx em map widget, ou seja, na largura do mapa. E for yy em map rave. Aqui a gente está lendo o x e o y, um por um. Agora, a gente vai falar para o nosso tilemap, né, que ele tem que receber alguns valores. E como é que a gente vai fazer isso? Pegando os dados que a gente vai receber da nossa imagem. Então, a gente vai criar aqui, ó. Var cor vai ser igual ao nosso alce.get pixel na posição x e y do pixel. Isso aqui vai retornar para a gente o valor de cada, né, a cor de cada pixel. Se eu botar assim e dar um print aqui, print cor, vocês vão ver que vai voltar um valor numérico. Ah, tem que salvar essa cena aqui em Sims. Ah, claro. Nunca vai funcionar porque eu não coloquei isso aqui. func ready ler imagem. Agora sim. Tá vendo? Voltou o valor em números, né. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ou seja, vem o alfa e o valor da cor. Só que a gente não quer isso. A gente quer identificar o nome da cor. Então, vamos lá. Antes, vamos criar logo aqui a função que vai receber ela. func gerar mapa E esse cara, ele vai receber três parâmetros, né. A cor que a gente vai converter ela para o valor numérico a posição x e a posição y são os valores que a gente vai precisar para trabalhar aqui no nosso tilemap. E a gente vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que saber uma coisa. Que é isso aqui. Nosso tile, ó. O nosso tile, né, que é o bloquinho azul, bloquinho vermelho, esse é o nosso tile. Ele tem 8 por 8, tá. Só que a nossa grade tem 64 aqui, se eu não me engano. 64 por 64. Então, a gente precisa dimensionar a nossa grade para o tamanho dos nossos tiles. Então, assim, se o seu jogo tem tiles de 32 por 32, 45 por 45, 128 por 128, 64 por 64, independente do tamanho que seja, você tem que dimensionar a grade para não acontecer isso aqui, tá vendo? Um aqui e outro aqui. É um metro de distância. Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar stop aqui. A gente vai usar o... setCell. Perdão, o CellSize. Vamos dizer aqui, ó. TileMap.CellSize vai ser igual a um Vector2 que vai ser do tamanho da altura e da largura do nosso tile, que é 8 por 8. Isso daí vai configurar o nosso tileMap para a gente, beleza? Agora, a gente vai identificar qual é o valor da nossa cor. E para isso é muito simples, gente. Se a cor que a gente está recebendo ali, aí a gente vai converter ela agora para o valor que a gente viu aqui no editor, que é esse códigozinho numérico ali embaixo. É códigozinho numérico de letra, né? É alfanumérico, se não me engano. Eu não lembro agora qual é a pronúncia certa. Mas, bom, aquelas letrinhas ali, ó. A, C, 32 e por aí vai. E para converter isso no Godot, a gente usa o ponto to html Esse cara converte o valor da cor, né? Aquele 1, 1, 1, 1 o 0, 0, 0, 1 ele converte aquele valor para os números para a gente. Para aquelas letras e números. E a gente retira o alfa passando aqui o false, tá? Que a gente não quer pegar o alfa. A gente só quer pegar a cor. E a gente vai comparar ele com a cor que a gente quer. No caso, eu quero o 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que é, se eu não me engano, é o preto. Então, assim, se ele for igual ao preto, eu quero que a parede aqui seja o tile azul. Então, eu vou dar um setCell no nosso tilemap e tilemap.set cell set cell. Agora foi. Na posição XX YY E o tile que eu vou usar Cadê? Para a parede vai ser o vermelho. Vamos botar o vermelho. É, vamos botar o vermelho. O tile 1. Vai ser o 1. E assim você vai colocando. Tipo, se a cor for igual ao código do laranja. Aí você vai botar aqui. Elif cor HTML e assim por diante. Você vai colocando baú, inimigo, espalda inimigo, água, terra e assim por diante. Como eu só estou trabalhando com duas cores, eu vou dar um else e vou dizer que aqui vai ser um tilemap.setCell e eu vou dizer que na posição XX YY vai receber o tile 0. E sempre que a gente lê uma cor aqui, a gente vai chamar esse cara. Então vamos jogar ele aqui. Gerar mapa. E aí a gente vai passar a cor o XX do pixel da imagem e o YY do pixel da imagem. Ou seja, ele vai criar exatamente naquela posição. E como a gente já setou o setCell para o tamanho do nosso tile, ele vai ficar alinhadinho, né? 100% alinhado com a nossa estrutura. Vamos executar aqui. E vocês vão ver o nosso mapa completamente criado. E aí vocês vão acrescentando outros elementos que vão dando vida, né? Inimigos. Você pode colocar uma caixa de colisão no seu tile para que o seu player nem os inimigos possam atravessar. Você pode colocar um Pathfinder ou um I-Star para que os seus inimigos e o seu jogador possam andar. E aí você solta a criatividade. Bom, galera. quero agradecer a todos novamente por estarem aí apoiando o canal, por estarem juntos aí assistindo os vídeos e acompanhando as aulas. Muito obrigado pelos 200 inscritos. A gente vai chegar bem mais longe. E tamo junto, pessoal! E aí E aí Obrigado.